hoje eu vou fazer uma salada usando algas marinhas tipo a cami desidratada tem um efeito ótimo no sistema digestivo antioxidantes além de ferro vitamina k e milhares de benefícios pode ser usado na dieta pode tanto é que eu vou usar na minha salada mas é só 10 gramas por dia ok eu vou hidratar agora e vamos ver como é que fica tá bom bonita fica aí que eu já volto olha como está ficando olha que legalzinho gente tem gosto sabe o que de alga marinha agora eu mostro que não vai ficar salada sim e assim ficou minha salada com tomate agrião d'água e o meu a é a minha alga marinha eu vou comer meu almoço porque eu não sou obrigada e quero ser feliz ok faz a tua versão aí conta para mim e você vai ver que é tudo de bom tchau tchau